10, 6, 6, 6, 7, 8 Uou, 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 uou Pode ir pra mim, pode ir pra mim Pode ir pra mim Pode ir pra mim Você vai vendo, mano, que eu vou rimando Vou te quebrando, você sabe que você não é insano Joe, você sabe, articulando Você sabe que você não tem flow Você tá de Nike, explico pro C Prima que é boa, hein? Você não pisa Você não veste a camisa, você tá de Nike Eu sou as transista Calma, isso é competência com inteligência Cê vai vendo, mano, FLP, mano Com mais procedência, cê sabe que vai te quebrando Tu tá, não adianta com C Dima que é boa, você é o ORF Adidas e Nike, você é doente ou cê é contraditório? FLP é transista, cê sabe muito bem, isso é brincadeira Na verdade, você é nariz blindado, não é transista, cê é triste na reira Vai se fuder, para lá, trem, morô Sabe que você é um moleque? Tô escutando a mira e foda-se, né que rap é meu kit de Foda a mira e foda-se Pode ir lá Pode ir lá Porro perverso, desperdiço a verso Cê vai vendo, mano, que eu vou rimando Gosto por C, cê não tem proceder FLP é mais insano Você é o Amiri, Dima que é boa, atire Sinceramente, você é cuzão Sou primeiramente, não é inteligente Do Jupe, do Tunelope, contramão Cala a sua boca Pinta que você não vai pra quando cê fala Não sou a Miri, não sou a Pantera Feita, mas representa em cada fantadela Ei Tiu, faz um foguei, bora lá Sabe o que eu faço na cena? Faço um poema Pergunta pra esse boroca O que que você fez com essa cena? Sinceramente, maluco, você tá ligado Você se fogueu, bateu de frente, cê se corrompeu Cê não é a Miri, Pantera, você é Marbeu Então, faz favor, Lima que é boa Você deu caô Cê vai vendo, mano Essa eu te mato, maluco Está um rato, por isso quebrou Ei Tiu, sabe meu mano Que eu falo que você eu tenho dó Falei que você tem três carreiras Você é Thanos, tudo que veio você faz de pó Ei Tiu, faz de fuder Você é um cheirado, desgraça do nariz blindado Você é um retardado Não é pó, sinceramente, truta Sinceramente, eu falo no proceder Não é pó, eu sou Midas Por isso que eu nunca toquei em você Não, 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 não É inteligente, cê vai entendendo Que eu vou te quebrando, né mano Truta, isso é alta vertente A batalha não é Babilônia Você sabe muito bem que você passa mal Se a batalha é uma Babilônia Não olha pra trás, senão vira sal Ei Tiu, essa cê não pega que você é um burro Não tem as coisas Fazendo frita letruta, cê tá ligado Aê, sem maldade, essa batalha foi foda Então o barulho pra essa mão de suco tá quebrado Uouuuu De quem começou, para quem terminou Barulho para a FLP Uouuuu Barulho para a Banco Uouuuu FLP para a próxima fase Vem meu parceiro Matisse